Se você existe, se você está vivo nos tempos atuais, com certeza você já sentiu medo, você já sentiu dor, você já sentiu desespero por ter alguns desejos na sua vida e você não ter conseguido suprê-los. É muito provável que você já tenha experimentado de situações que você preferia não ter vivido, é muito provável que você já passou por brigas, por desentendimentos, você já achou que o mundo lá fora está todo contra você. E falando sobre o passado, antes da gente ir para o futuro, antigamente as tribos, aquelas pessoas que viviam mais conectadas com a natureza, elas tinham uma forma muito diferente de lidar com as situações que aconteciam com elas. Elas viviam muito mais livres, elas viviam conectadas à natureza ao redor e também à sua própria natureza. E essas pessoas tinham um nível de aceitação muito diferente daquele que nós temos hoje. Elas compreendiam as coisas de uma forma diferente, porque os sentimentos delas vinham de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou explicar melhor isso, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou a Vivian, sou terapeuta energética espiritual, trabalho já há bastante tempo nessa área e eu venho estudando há muito tempo o comportamento humano. Eu, no decorrer desse tempo, no meu tempo de vida e também no meu tempo como terapeuta, eu busquei muito melhorar como pessoa e também compreender a mente. Por que é que as pessoas não conseguem mais ser tão felizes quanto parece que as pessoas eram antigamente? Você talvez tenha contato ainda com pessoas mais velhas, com seus avós, ou mesmo você pode ter ouvido histórias dessas pessoas, dos seus antepassados. E muitos deles tinham muito menos do que nós temos hoje. Muitos deles tinham menos condições, tinham menos informação, tinham menos cultura, tinham menos lazer. E ainda assim, aparentemente, essas pessoas eram mais bravas. Elas lutavam pelas coisas, elas conseguiam coisas que pareciam quase impossíveis. Elas tinham ali famílias grandes, muitos filhos, muitos irmãos. E todo mundo conseguia viver em uma certa harmonia. As pessoas superavam as coisas, elas passavam muitas vezes por coisas terríveis. E ainda assim, elas tinham uma forma diferente de lidar. E hoje em dia, nós vemos as pessoas se desesperando por causa de coisas que muitas vezes a gente pode julgar até pequenas. Já vimos notícias de pessoas que decidiram acabar com a própria vida porque perderam o show do seu artista predileto. Nós já vimos pessoas deprimidas que elas sequer compreendem por que é que elas estão deprimidas. Tem muita gente que está passando por problemas psicológicos muito graves. E de onde isso tudo veio? Em que ponto foi que a humanidade mudou, virou alguma chavinha? E ela passou a se tornar tão fácil de se deprimir, tão fácil de se autodestruir. E aí a gente volta numa coisinha que eu falei antes, que é aquelas pessoas, os nossos antepassados, as pessoas que viviam em tribos, que viviam ali mais conectadas com a natureza, mais conectadas com o seu eu interior, elas viviam mais de dentro pra fora do que de fora pra dentro. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Na verdade, nós hoje nos incomodamos muito com as coisas que estão acontecendo fora. Às vezes tem pessoas que a gente não gosta, tem situações que a gente desaprova, tem coisas que a gente não queria que estivessem acontecendo e a gente simplesmente não aceita nada dessas coisas. E pior, muitas vezes a gente sequer tenta mudar essas situações. A gente não vai em busca de sair de algo que está nos incomodando. A gente vê pessoas que vivem felizes no seu casamento, no seu trabalho, na vida em geral, não tem mais objetivos, não sabem o que querem e elas vão empurrando aquilo como se fosse simplesmente uma sobrevivência. As pessoas não estão mais felizes com aquilo que elas têm. Parece que quanto mais elas têm, quanto mais elas conseguem de coisas materiais, mais elas querem. E quando elas conseguem uma coisa, elas não têm tanta realização quanto elas gostariam de ter. E fica sempre aquela sensação de vazio. É como se as pessoas tivessem realmente esquecido quem elas são. E por isso, elas vivem procurando alguma coisa do lado de fora, ao redor delas, para que possa preenchê-las. Só que esse preenchimento não acontece. A pessoa continua cada vez mais se sentindo vazia. E quanto mais ela consegue, mais ela sente que falta ainda alguma coisa. E essa é uma prova da total desconexão com o seu ser. Se você não está conectado com as energias da natureza, se você não consegue se sentir bem com a pessoa que você é, com as coisas que você faz, se você não consegue superar mais nada, porque tudo parece tão complicado, tão doloroso, tão difícil, você se amargura, se joga num buraco, num quarto escuro, todas as vezes que algo de mais complicado acontece com você, significa que você está desalinhado, que você está desconectado com o seu ser, com a sua natureza, inclusive com a natureza das coisas. E isso tudo está acontecendo porque nós aprendemos que o mundo lá fora é muito complicado. Que tudo é difícil, que as coisas estão por aí para te causar dor, para te causar sofrimento, para provocar em você sensações desagradáveis. Então, como você não flui mais, como você está sempre travado, você está sempre com medo, você está sempre tentando excessivamente se proteger das outras coisas, das outras pessoas, você acaba não conseguindo simplesmente ser, simplesmente relaxar e viver uma vida em paz e harmonia consigo mesmo e com o meio ao seu redor. E o fato de você ficar sempre tentando se proteger faz com que você não consiga viver plenamente. Na verdade, a pessoa que precisa o tempo todo se proteger, ela não consegue relaxar, ela não consegue desfrutar das coisas belas, das coisas boas que estão acontecendo ao redor. E por causa disso, é que as pessoas não têm mais uma vida plena. Não é porque elas têm menos ou têm mais, mas sim porque elas não estão em harmonia consigo mesmas. O mundo mudou de uma tal forma que hoje as pessoas estão o tempo todo preocupadas em se defender de doenças que muitas vezes elas nem têm, elas estão preocupadas em se proteger de situações que muitas vezes nunca irá acontecer na vida delas. Elas estão sempre tentando controlar a natureza das coisas, controlar o mundo ao redor, enquanto já perderam completamente o controle sobre a própria mente, sobre o próprio ser, sobre a própria vontade de viver. A civilização atual está impregnada de um sentimento de impotência. Parece que quanto mais se faz, menos se tem. Parece que a gente não consegue mais se proteger e também não consegue ajudar o próximo. A gente não ajuda nem a nós mesmos que dirá ajudar o próximo. A gente não consegue se proteger e também não consegue proteger as pessoas que a gente ama. A gente está sempre com esse sentimento de que por mais que a gente faça, nada basta. Que sempre vai ter um outro perigo iminente que vai estar logo à frente. E por isso a gente vive preso ao medo. E o medo causa também a inércia, causa a depressão, causa o pânico, causa a sensação de que você não está vivendo. Você está simplesmente empurrando a sua vida para frente, você está só sobrevivendo e na próxima esquina vai acontecer alguma tragédia. E isso faz as pessoas ficarem presas, como se elas estivessem acorrentadas à sua dor, acorrentadas ao sofrimento, Acorrentadas a uma dependência total de que as coisas ao redor fiquem sob o seu controle. Caso contrário, elas não conseguem ser felizes. E muitas vezes por isso elas acabam entrando em vícios, se satisfazendo com coisas que dão prazer rápido. Só que muitas vezes esse prazer depois causa problemas maiores para elas. Como por exemplo vícios em bebida, em drogas, em cigarro, que futuramente acabam causando males muito grandes à saúde. Não só à saúde física, mas também à saúde psicológica. E quanto mais a gente vai se desgarrando do nosso ser, das coisas naturais, quanto menos a gente entra dentro da natureza e percebe que existe um ciclo, que as coisas vêm e vão, que a gente ganha, que a gente perde, que está tudo bem com isso tudo, quanto mais a gente tenta lutar contra isso, mais a gente vai se perdendo. E pior do que se perder, é a gente se tornar vazio. E por estarmos vazios, a gente fica tentando preencher a nossa vida com coisas. Algumas pessoas tentam preencher tendo, obtendo um monte de bens materiais, entrando em jogos, entrando em vícios, comprando um monte de coisas que às vezes não vai nem utilizar. E no final das contas, a pessoa continua se sentindo vazia. E é por isso que nem sempre as pessoas que mais se deprimem, aquelas pessoas que acabam com a própria vida, nem sempre são as pessoas que não têm nada, são pessoas que estão realmente desesperadas. Muitas vezes são pessoas que têm tantas coisas, mas elas mesmo assim não conseguem preencher o vazio das suas vidas. Muita gente fica tentando preencher a própria vida com tecnologia e às vezes acha que assim vai conseguir se preencher mais. Então, uma pessoa se vicia em redes sociais, em videogames, em televisão, e ela vai colocando cada vez mais tecnologia na sua vida. E isso não deveria ser ruim, aliás, é por causa da tecnologia que você está aqui assistindo esse vídeo, você está aprendendo algo novo hoje. Mas, se nós substituímos a nossa natureza, a natureza ao redor, pelas tecnologias, vai chegar um momento em que o contato humano não vai ser mais necessário. E se o contato humano não é mais necessário, como é que nós vamos realmente suprir essas necessidades de estarmos conectados uns aos outros? Embora muita gente não acredite nisso, ou não perceba isso, nós somos um, nós estamos todos conectados, tudo que está acontecendo com um está acontecendo com o outro, nós somos espelhos uns dos outros. Só que se nós vamos nos afastando cada vez mais das outras pessoas, nós acabamos nos sentindo vazios, justamente porque o que preenche a nossa vida é a natureza ao nosso redor, é o contato com as outras pessoas também. E por que é que a gente vai retirando o contato físico da nossa vida? Por que é que a gente vai empurrando as pessoas para longe da nossa vida? Porque a gente não está conseguindo mais se entender com os outros. E o problema da gente não se entender com os outros é que a gente não está provavelmente se entendendo com a gente mesmo. Se a sociedade é um reflexo daquilo que somos, nós somos uma parte dessa sociedade, e nós estamos com problemas para interagir com essa sociedade, se a gente já não consegue mais aceitar a natureza das outras pessoas, conversar, debater, compreender o próximo, ter um pouquinho de compaixão, isso significa que a gente está realmente se perdendo. A gente está se perdendo dentro de nós e a gente está refletindo isso fora, a gente está pensando que o problema é o outro, que são as pessoas ao redor que estão causando aquela falta de sintonia de nós com nós mesmos e também com o mundo ao redor. Então é sempre culpa do outro, só que o outro é um reflexo daquilo que nós somos. E aí? Como é que fica essa história? Então nós estamos nos separando das pessoas que interagem com a gente, a gente está tornando tudo o mais eletrônico possível, a gente não tem mais tolerância para nada, e nós estamos caminhando no sentido contrário do que é natural. Ou seja, ao invés de nós vivermos, por exemplo, uma vida mais saudável, nos alimentarmos melhor, nós estamos tentando combater as doenças que ainda nem chegaram próximas de nós. Ao invés de ter uma vida saudável, nós estamos combatendo a doença. Nós também estamos o tempo todo tentando evitar conflitos, evitar guerras, ao invés de nós prezarmos pela paz, buscarmos agir de uma forma mais pacífica, tratar as pessoas melhor, ouvir mais as pessoas. Então nós estamos correndo na contramão daquilo que realmente nós deveríamos estar fazendo para conseguir aquilo que nós queremos. Então se nós queremos mais saúde, o correto não seria nós tratarmos o nosso corpo melhor, buscar, colocar aqui dentro coisas melhores, ter contato com ambientes que nos fazem nos sentir bem, ao invés de ficar lutando contra todas as doenças possíveis que podem existir na Terra. Será que se a gente quer paz e a gente vive em conflito com as pessoas, a gente pega, por exemplo, a pessoa que a gente ama, você é casada e todos os dias você grita com aquela pessoa, aquela pessoa fez um negócio que você não gostou, ou ela simplesmente foi ela mesma, que às vezes tem uma coisinha ou outra que irrita a gente na outra pessoa, e aí você grita, a gente vê muito casais, tem pessoas que acham que amar é ter um ciúme doentio, e brigar, e a pessoa não pode olhar para o lado, não pode conversar, a pessoa não pode nem se mover, que aquilo é motivo para agredir muitas vezes. Então, será que essa pessoa que faz esse tipo de coisa estaria trazendo para si uma vida mais saudável? Ou será que ela está combatendo, ela está criando, na verdade, um mal que vai fazer com que aquela pessoa, talvez por raiva da forma como ela está sendo tratada, destrua o relacionamento, acabe com o relacionamento, termine aquele relacionamento, então muitas vezes a gente tentando combater o mal, que talvez seja até um pouco imaginário, a gente tentando combater tudo, no final das contas, o que a gente está fazendo é afastar o bem de nós. Então, tinha até uma passagem que eu falei em um dos vídeos passados, vou deixar esse vídeo aqui, caso você não tenha assistido, eu estava falando sobre aquela passagem da Bíblia, onde Jesus fala para você dar a outra face, e eu estava explicando o porquê Jesus dizia que a gente devia dar a outra face, e muitas pessoas quando escutam, dá a outra face, acha, eu vou ser trouxa, vou deixar as pessoas me agredirem, e ainda vou abaixar a cabeça, e vou dar razão para a outra pessoa, então as pessoas não conseguem compreender que o combate, ele é interno, é dentro da gente que essa guerra está acontecendo, e se a gente conseguisse perceber que a nossa guerra é interna, e a gente fosse trabalhar o nosso sentimento, o problema que está dentro da gente, e não tentando combater tudo que está fora, a gente conseguiria resolver os problemas com muito mais tranquilidade, muito mais rápido. E eu como terapeuta, eu estudei bastante sobre isso, e eu sempre busco trazer soluções, muito mais do que promover uma cura, porque as pessoas às vezes vêm querendo uma cura de um problema, de uma dor, de um sentimento, de um problema psicológico que ela tem, e o terapeuta de verdade, aquele que realmente vai te ajudar, não vai ser o terapeuta que vai te dar remédios para você tratar a sua dor de cabeça, a sua dor nas costas, o seu sentimento negativo, a sua depressão, o bom terapeuta vai ser aquele que vai trazer à tona a pessoa que você é, vai te ajudar a encontrar o seu eu interior, porque assim como as doenças, as dores, os sentimentos ruins, eles começaram a ir dentro, foi alguma sementinha que foi plantada em algum momento, que você deixou germinar, e que fez com que você se tornasse uma pessoa que está com problemas agora, também está aí dentro a solução, o labirinto que te trouxe até o seu problema atual, ele foi construído aí dentro de você, dentro da sua mente, dentro das suas atitudes, dentro da forma como você viveu até aqui, e o trabalho real do terapeuta, eu pelo menos trabalho dessa forma, é fazer com que você faça o caminho contrário, com que você reverta esses sentimentos, com que você mude a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de reagir ao mundo aqui fora, você pare de tentar combater os problemas, e você comece a ressignificar, a trazer a solução que já está aí dentro de você, quando a gente chega até um problema, é você, por exemplo, chegar até um lugar, tá, eu saí daqui e eu fui até a casa da minha mãe, para que eu fosse até lá, quem foi? Foi eu, eu peguei o caminho, eu escolhia o horário que eu ia, eu que levantei, e eu que fui, e eu sei o caminho até a casa da minha mãe, certo? Então, você muitas vezes quando chega lá, você está tão imerso nos seus problemas, tão imerso naquela situação que está te afligindo, na sua dor, você chegou até aquele problema, só que você se esquece que foi você quem caminhou até lá, como você poderia ter caminhado até a casa da sua mãe, então, você, aqui na tua mente, no teu inconsciente, você ainda sabe o caminho de volta, só que como você está tão desesperado, em alerta, preocupado, achando que está tudo contra você, você não consegue simplesmente relaxar e falar, peraí, eu sei o caminho para sair dessa situação, e aí você procura a ajuda de um terapeuta, e esse terapeuta vai te trazer essa clareza, ele vai te ajudar a se lembrar que você conhece o caminho de volta, para a paz interior, para a sua felicidade, e para a solução daquela dor, daquele problema, daquela doença, daquele sentimento negativo, daquela depressão, de todos os males que estão acontecendo com você agora, ele vai ajudar você a voltar à sua natureza, a redescobrir quem você realmente é, e a partir daí, você vai conseguir reconstruir uma vida totalmente diferente dessa, que talvez esteja te machucando hoje, esteja fazendo você não conseguir ser feliz, não conseguir ter o melhor relacionamento, não conseguir sair dos seus problemas emocionais, não conseguir perdoar as pessoas, não conseguir perdoar a si mesmo, não conseguir sair às vezes da dor de um luto, sair da dor de alguma perda emocional, financeira, que você teve, então você precisa apenas redescobrir, esse poder que está aí dentro de você, o poder todo está dentro da nossa mente, e é por isso que tem pessoas que às vezes passam por coisas terríveis na vida, e elas vão e vencem de novo, elas conseguem dar a volta por cima, essas pessoas não são melhores nem piores que você, elas não são mais especiais, elas apenas descobriram isso que eu estou contando para você agora, que o caminho até o fracasso existe, e talvez você tenha feito esse caminho sem você perceber, e não, não é culpa sua, se perdoe por isso, mas da mesma forma que você fez o caminho para chegar até o lugar que você não está gostando de estar agora, você pode refazer essa rota, você pode fazer o caminho inverso, então lá na antiguidade as pessoas tinham muito mais compreensão, elas aceitavam mais as coisas, diferente do que a gente faz hoje, hoje em dia a gente tem muita dificuldade de aceitar as coisas, e de ver de uma outra ótica, a gente fica revoltado, e a gente queria que fosse diferente, a gente briga com Deus, com o universo, só que o caminho não é esse, o caminho é a aceitação, a compreensão, o entendimento do porquê aquilo aconteceu, como eu posso fazer para reverter isso, se eu não posso reverter isso, o que eu posso fazer para que daqui para frente seja diferente, como eu posso melhorar a partir do que eu tenho agora, a partir do poder que eu tenho nas minhas mãos, então todas as coisas têm solução, a única coisa que não tem realmente solução é a morte, e ainda assim a morte é uma renovação, quando alguém vai embora, existe aquela pessoa que se foi, mas todos os rastros daquilo que ela fez, daquilo que ela representou, ele continua aqui, e ele vai ser passado adiante para os antepassados, e da mesma forma que talvez você nunca tenha sentido essa energia, essa força da natureza, os seus antepassados, alguém lá atrás, talvez há 100, 200, 300, mil anos atrás, que são os seus antepassados, as pessoas que vieram antes de você, e que geraram você, isso está no teu DNA, você sabe esse caminho, esse caminho está aí dentro de você, e você pode recuperá-lo, e você pode talvez estar pensando assim, mas como eu vou fazer isso daqui por diante? Simplesmente percebendo o poder que você é, o poder que você tem, e claro, nem todo mundo vai conseguir fazer isso sozinha, eu mesma não consegui fazer isso sozinha, eu precisei da ajuda de alguém para me dar a mão, porque às vezes a gente passou tanto tempo naquela situação, que a gente não consegue voltar sozinho, a gente não consegue compreender, interpretar tudo sozinho, então eu me especializei em ajudar as pessoas a fazer essa interpretação, ajudá-las a limpar o campo delas energético, espiritual, realmente renovar essa aura, que muitas vezes está escura, está densa, e a pessoa não consegue se livrar daquilo, então a gente tem técnicas que podem ajudar você a limpar tudo isso, para que você consiga retornar, fazer esse caminho inverso, e voltar para um ambiente, para uma situação melhor, e como essa história vai terminar, eu não tenho como te dizer, porque você está vivendo, você está fazendo parte dessa história, e a história vai terminar em você, e como você quer terminar essa história? Você quer ser mais uma pessoa que vai empurrar todas essas crenças, todas essas dores, todos esses medos, todos esses sentimentos de impotência para frente? Ou você vai querer realmente voltar aos seus antepassados, e aprender, reaprender, a viver melhor, a ser mais feliz, e compreender, que esse poder não está nas coisas que você pode ter, não está no dinheiro que você pode conquistar, não está no melhor emprego, no melhor marido, na melhor esposa, não está nas coisas, e não está do lado de fora, ele está aí dentro de você, e quando você descobrir esse poder, quando você conseguir trazer esse poder à tona, você simplesmente, pela sua natureza, pelo seu poder de atração, que nós atraímos aquilo que nós somos, você vai atrair, você vai trazer para perto de você, tudo aquilo que você realmente deseja ser, deseja criar. nós já ajudamos centenas, aliás, nós já ajudamos mais de mil pessoas, a refazerem esse caminho, a transformar suas vidas, e se você tiver interesse, se você quiser fazer, esse caminho, de volta ao seu eu interior, nós podemos te ajudar também, aqui embaixo, desse vídeo, estão os nossos contatos, você pode falar com a gente, através do WhatsApp, pode também entrar lá no nosso site, desperteseumelhor.com.br, barra depoimentos, e ver o depoimento, de várias pessoas, que nós já ajudamos, a recuperar, esse eu interior, e poderem viver, a vida que elas desejavam, mais felizes, mais prósperas, e, sem medo, sem esse sentimento, de impotência, porque, toda a potência do mundo, está aí dentro de você, você só precisa se reencontrar com ela, e passar a vivê-la daqui para frente, tá bom? Espero que você tenha gostado, e quero que você me fale, aqui embaixo, desse vídeo, o que você achou, se você tem alguma observação para fazer, e se você quiser, também mais informações, sobre esse tema, eu recomendo muito, um livro, chamado, A Matriz Divina, do Greg Braden, você vai encontrar ele, em qualquer site, na Amazon, ou, em bibliotecas, qualquer site, que venda livros, você vai encontrar esse livro, e, tem um pouquinho, dessa história, que eu contei aqui, uma parte dela, eu aprendi, nesse livro, que eu estou indicando para vocês, tá? Então, está aí a indicação do livro, se quiserem, entrar em contato com a gente, para fazer esse trabalho, que é o Reset Quântico, trabalhar melhor, esses sentimentos dentro de você, realmente, transformar a sua vida, é só entrar em contato com a gente, e, se você gostou, não esqueça, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, também, para a gente engajar mais esse vídeo, e, acompanhe o nosso canal, também, se inscrevendo, aqui embaixo, e acionando o sininho, para você receber, as notificações, dos próximos vídeos, tá certo? Então, é isso, nós nos vemos, no próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.